Ele é professor de educação física por vocação, também formado em pedagogia por influência familiar e fez uma pós-graduação em Libras, você já vai saber porquê. Eu vou conversar agora com o Vitor Nascimento. Fala aí, Vitor, beleza? Tudo bem, prazer estar aqui com vocês, uma honra estar aqui com um grande ídolo, primeiro da minha filha e depois começaram a ser meu também. Olá, muito obrigado. Prazer ter você aqui no nosso talk show. Então, Vitor, eu queria primeiro que você falasse um pouquinho sobre educação física, qual a importância para nós aqui que estamos nesse universo de atores, modelos, desse universo artístico, a importância de ter a educação física presente no nosso dia a dia. Falar de educação física, nós estamos falando de saúde, né? Então, saúde é o nosso dia a dia, é o comer, o levantar, o respirar. Todo o processo da educação física é esse amor que eu entendi um dia e eu ensino para os meus alunos, né? Porque você tem que ter um cuidado com a forma que você deita, a forma que você se exercita, não é de qualquer forma, tem que ter todo um cuidado, né? E quando eu entro nessa parte da educação física, que eu compreendo isso, eu descobri uma verdadeira paixão, um amor que é fazer parte desse meio da saúde, do exercício, do cuidado, do bem-estar, né? Porque quando nós olhamos as pessoas acima do peso, vai muito além da estética. A gente dá esse olhar para elas, né? Nós estamos falando de saúde, a importância disso. E aquelas pessoas que são magras, que estão abaixo do peso, falam, não, eu não tenho nada, tudo bem, cuidado. Existem aquelas doenças silenciosas, que a gente só consegue encontrá-las através do exercício, através de exames, tudo isso que nós acabamos explicando para os nossos alunos. Tem modelo que acha que tem que ser magérima para ser modelo, mas isso acabou, né? Agora tem espaço para todos os perfis, não é isso? Exatamente, é o que a gente acaba quebrando dentro da cultura, tanto escolar como na faculdade. Esse paradigma de cor perfeito, eu tenho que, é o único padrão. Não, hoje você vê modelos maravilhosos dentro daquilo que ela acredita ser bom para ela. Agora, na pedagogia, você entrou por influência da sua mãe, seu pai? Todo mundo é pedagogo em casa? Chegamos nessa parte da pedagogia, mamãe, começando como professora, depois ela virou diretora, e seguindo as escadinhas, eu tenho minha irmã mais velha, a Isis, que também se formou em pedagogia e se tornou diretora, aí veio o Victor, né? O Victor escolhe primeiro a educação física, e depois de influência da mãe, não, faz pedagogia também, que você vai ver que as portas vão se abrir, né? E claro, mãe é mãe, eu estou aqui hoje, eu trabalho, e onde eu entrei foi por causa da pedagogia? E ela sempre fala, lembra do que eu falei para você? É. E entrei na pedagogia. E a terceira irmã, que é a Laís, que também se formou em pedagogia e hoje é coordenadora de escola. Então foi todo mundo entrando para essa área. Uma leve influência familiar. Familiar. Só o papai que foi para a contabilidade, né? Que foi para... Ah, alguém tem que contar o dinheiro, né? Diz aí, você, depois disso tudo, também fez uma formação, uma pós-graduação em Libras. Por que que você foi fazer essa pós-graduação? É, essa história é muito forte, eu conto para os meus alunos da Libras, que quando eu estava ministrando um aula de natação, né? Na minha formação de educação física, e chega um aluno, a direção da academia me apresenta, esse aqui é um aluno, chegou para você, só que ninguém me informou que ele era surdo. Então eu começo a conversar com ele, ele parado, e falando, será que eu estou falando alguma coisa de errado? Aí ele faz o primeiro sinal, que é esse, que esse sinal significa surdo, e eu não sabia, né? E eu começo a conversar com ele, ele fez esse sinal aí, eu interpreto, acho que ele não escuta. E quando, naquela época, eu ministrava a aula de natação para iniciantes, o meu primeiro sinal de alerta foi, e agora? Porque ele vai iniciar a natação, e a gente ensina sempre o básico, o cuidado, quando você entra na água, para você se adaptar na água, para você não ter medo, a questão da respiração, a atenção, quando você sente medo, o que você faz? Você faz essa manobra, coloca os pés no chão, levanta, e eu fiquei pensando, como eu vou explicar isso para ele se ele é surdo? E eu falei, não, eu preciso correr atrás de um curso, eu preciso, por causa do nosso... Você fez o curso e isso acabou te abrindo uma outra porta profissionalmente, né? O que você faz hoje com Libras, exatamente? Hoje eu tenho o canal da Isadora, o meu canal junto com ela, que é o pai dos dois, e dentro desse canal eu ensino o básico de Libras. Então as pessoas acessam lá, vai ver o alfabeto, as cores, os números, e alguns sinais que a gente fala que são as frases básicas, o cumprimento, o bom dia, uma recepção para os surdos. Porque foi através daquele aluno que eu abri minha mente sobre a questão da Libras e da comunidade surda. Entendi, mas assim, você dá aula, é isso? Eu ministro aulas, né, então... De Libras? De Libras, de Libras também. Então eu tenho a... Eu tenho... Eu fiz parte da Universidade Federal de Sorocaba, fui professor universitário, então eu ministrava aulas de Libras para os alunos do curso de Pedagogia, de Administração, RH, Robótica, enfim, vários cursos e eu ministrava a realidade para eles. Eles vão encontrar o surdo e dentro da área deles, o que eles vão fazer? Esse tipo. Então eu ensinava a Libras para eles. E eu tenho cursos particulares. Eu tenho um aluno chamado Bruno, o Bruno é gerente do Itaú e ele também chamou esse sinal de alheio. Ele falou, Vitor, eu vi que você faz cursos particulares, posso aprender porque eu quero recepcionar meu cliente surdo? E eu acho que a melhor forma de recepcionar o surdo é através da Libras. Entendi. Quando eu fiz parte da comunidade surda, eu vi coisas que me chocou. De surdos que iam ao hospital e não tinham o atendimento correto. Então surdos que eles tinham alergia a remédios e eles não sabiam como colocar isso e às vezes eles se exaltavam, eles batiam na mesa para chamar atenção e as pessoas não sabiam se comunicar. E através de um intérprete ou alguém da família que sabia Libras tinha que explicar para o médico, tinha que explicar para o enfermeiro que ele era alérgico. Então olha o risco que a pessoa correu de ser medicada e algo muito sério acontecer. Então, Vitor, você está dando uma ideia super legal. Porque a gente aqui na agência, eu acho que nós não temos nenhum modelo surdo. Não temos. Por que nós não temos? Talvez porque eles não saibam como chegar aqui. Ninguém usou essa língua para poder fazer a comunicação e trazê-los aqui. Dentro da cultura surda, nós temos os surdos que oralizam e eu tenho os surdos profundos. Perfeito. Então dá para classificar eles dessa forma. É porque os que fazem leitura labial podem falar sem escutar. Não é isso? Isso. Tem os surdos que ainda conseguem ter esse trabalho de fono, então eles desenvolvem a fala. Alguns surdos não conseguem ter esse trabalho de fono, eles não conseguem pronunciar. Sim. Por isso que a gente não usa mais o termo mudo. Nós usamos o termo surdo. Porque as cordas vocais deles são perfeitas, só não foram desenvolvidas. Mas então dá para trabalhar com os dois. Perfeito. Não é? Dá. Então eu vou fazer o seguinte. Você vai usar a língua e eu vou falar umas coisas aqui e você vai se comunicando. Ok? Perfeito. Então, você que está assistindo o nosso talk show aqui da Gloss, se inscreva no nosso canal. E olha só, tem um link aqui embaixo que você pode clicar e se inscrever e fazer um cadastro. Você completa lá a ficha e nós vamos entrar em contato com você para você vir conhecer aqui a nossa agência. E obviamente o Vitor vai nos ajudar a te receber aqui. Tá bom? Algum recadinho aí que você queira mandar aí? Primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, né? Muita felicidade mesmo. Agradecer as pessoas que acreditam no nosso trabalho, as pessoas que acreditam na Libras. Porque todo o processo, né? O canal, o Instagram existiu porque nós pensamos no surdo. Então, um resumo. O Instagram existiu porque quando começou a pandemia todas as pessoas estavam com alerta. Todo mundo queria correr. Mas ninguém falava com o surdo. Então foi um alerta que eu fiz. Opa, vamos comunicar com ele. E através disso, depois foi e chegou no pai dos dois. Mas eu quero agradecer a todas as pessoas. Continue divulgando a Libras, que é muito importante. Porque eu falo para os meus alunos. Libras não é questão de uma nova língua. Libras é questão de empatia. Porque você não precisa conhecer o surdo para aprender. Vai muito além disso. É isso aí. Muito obrigado. Pessoal, até o próximo programa.